Começou a live galera, hoje eu vou estar aqui com o pandé Hoje eu estou aqui com o meu amigo pandé, vamos jogar aquela partida rankzinha logo pra garantir É lobinho né FFD, já tá Nossa madame coi peng, vai fazendo logo o grito do meu bloco O Nenzo não faz o desafio, tá ligado? Nenzo quer o desafio, não tenho Tá bom Henrique, pera aí pô, os camarão vão pensar que é a garganta O Nenzo, hoje não faz o desafio, tu aceita Aperta o meu oncinho, aceita o desafio Ele apertou Agora tá ranqueado viu, squad, agora não tem que tirar a outra forma sem jogar não quer saber não, se eu descer para o botão, aperta para o botão aí, se eu descer para o botão, não tem nada não, vai tem essa daqui, pacote, é essa, é essa, aí eu aperto no botão aí, no botão de começar, é essa, é essa, é essa, é essa, o carro já fica logo assim aí vai, começou, agora galera, a gente vai fazer um desafio hoje, que vai ser um mod de squad, bagaceiro de squad contra nós, aqui ó 50 de mavindo, e vai me dar um presente, o Alok na parada, e eu fico muito contente eu paro de jogar se eu ganhar 50 mil, não, brincadeira galera, eu te amo, caiu um raio para lá, ui, isso daí, isso daí, ficam aí na live nossa aí, então pô, já tem um cabinho aí, já vai deixando seu like, galera, já vai deixando seu like aí, cabinha, eu vou no meu canal, eu quero ver, que eu não quero, não tem um FF, se inscreve aí galera, eu vou pesquisar depois, tu, ó, tu se inscreve no meu canal, se inscreve no teu, que fica aparecendo, ei, 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 eu cabinha, coloca tua mamãe aí para nós, manda um sal frato aí na parada, ai, tu viu a carga de squad que tem aqui, ai, vai, galera, agora a gente vai se fuder pesado, mano, eu vou, ó, eu vou aqui, não, fica aí, pô, fica onde cê tava, aqui, é, agora o bagulho tá pesado, viu, moedido squad god selection, tu já viu alguém fazendo isso, ó, aqui da rua, tu já viu alguém fazendo isso aqui, quem? Meu primo e meu outro. Não, sim, você tem outro primo. Eu já vi. Não, não, Bruno faz, sai direto, não, tô falando assim. Ok, tu conseguiu, eонarbeiten. Segue, ó, as pessoas aqui não tem coragem, ó, eu sei que é dinheiro, ó, loco. Galera, tô dando boa sorte pra Caio pra ele ganhar os 50 mil diamantes. Não é pra dele, não é porque ele vai me dar prazeria, é porque eu quero. vai ficar muito na buzeira pé a música eu queria dar um novo segurar e aí oi 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 aqui é São Paulo cair aqui é o povo não sei que eu vou ter que fechar lá de novo pô para os caras não saber aonde é que nós temos aqui hoje imagina se chega um nós estamos aqui se chega um ladrão aí faz risada do ladrão lá Eita pô é nós estamos aqui no Calumbi no endereço 68 numa casa amarela vai tomar no seu cu EZO! EZO! Morreu! Calma a boca! Não dá, corre! Foi EZO! Não! Corre na gada! Tô coitada! Tô coitada, me caio! Vai lá, se você for um mau amigo e não veio me ajudar Só se você puder então EZO! Vai aí por debaixo das montanhas, porra! Ai, isso tá animando! Isso tá animando! Deixa eu ver! Galera, ele não se coitou e pegou esse enigma aí! Porque ele é hack, galera! Um dia ele tava indo x1 com ele, ele me matou no ovo! A boca, porra! Ovo maltine! Olha aí, porra! Sai de mim aqui, porra! Sai de mim! Sai de mim! Não, não! Sai de mim, porra! Não! Sai de mim, porra! Não! Sai de mim! Sai de mim! Tela do safado! Ai, tá de volta! Tela do safado! Tela do safado! Essa é a mesma coisa que tá passando aqui! A mesma merda! Ai! Cadê? Eu fui mostrar esse capinho! Oxê! Eu dei dois capos de SBD e não acabou hoje! Olha o que foi errar! Olha esse! Não foi esse! O primeiro foi 125... Não, bicho! Eu não entendo SBD, não! Uma hora ela dá... 125 ou da hora ela dá 200, tem hora que ela dá 400! Como assim? Não sei! É que nas costas! Tem hora que dá aqui, viu? É, mas SBD sendo iniciado, espalha muito tiro, velho! Oxê! Os SBD eram mais, né? O cabelo é tipo, se o carro mirar no peito, pega nas pernas! A perna! A perna! Tem um antigo lá que eu vi no vídeo! O cabelo fica assim, ó! O cabelo sobe na escada lá! Aí você tá tipo no celular, né? Aí você fica lá mirando com essa granada! Aí quando o cara sobe na escada, o cabelo faz assim, ó! Aí o cabelo... Aí o cabelo... Um dia eu tava jogando, aí tava bugado! Aí eu tava matando o cabelo aí de 300 os cabos, né? E aí? Aí como a internet voltou, eu tinha matado o cabelo aí! Como eu matei o cabelo, o outro me matou! Pai, na mesma hora! Aí tipo... Não, bicho! Eu tinha feito time com o cabelo esses dias, ó! Eu perdi tanto ponto! Foi em cima da ranqueada, pô! Em cima da ranqueada! Em cima da fac... Em cima da fac... Sim, da fac... Aí, ó! Minha internet! Na hora! Aí a internet falou assim, ó! Ah, vai te lascar, pô! Eu quero que você morra! Aí, ó! Eu... Eu fiquei umas duas horas... Olha! Tu sabe que tu tá sozinho enquanto minha esquada, né? Um não! Milhares! 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 Sujeito! Seu amigo! Ave Maria, doido! Ave Maria, doido! Eita! Ó o famoso... Descapa! Tropa! Ai! No papelão! Senta a boca! Tem o que? Tem alguém aqui? É! Tem alguém aqui? Há! É! Tá aqui, ó! Tô no YouTube. No YouTube... Nos my YouTube. Acabou, galera! Isso aí dá copyright. Copyright, né? Como é, o nome daquilo lá? Copyar... É... Ratabão! É! Tá vivo aqui, ó! Tem, ó! Tô aqui, ó! Tô no YouTube. Nos my YouTube... Acabou! Eita galera Eita Rafa mostrei jogo Eita 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 Pratina Miserada Pratina 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 Eita Pratina Pratina Fica assistindo Olha o famoso Três capos Olha o famoso Três capos Aqui o famoso Três capos Ô gente Eu peguei 14 minutos Eu também Então me xinga Tô quase descendo pro pratinho Ei Ô seu coro Agora você vai aguentar Deixa eu gravar minha live em paz Caralho Eu quero 50 dias Iiii na mão A porra também Se eu ganhar não te dou aula não Não faz Tá bom né Vai continuar Ai Henrique Ai Henrique Ai Henrique Cuida pra mim No clipe No clipe No clipe Do passe de elito Que tem esse cabo dançando Esse cabo dessa robô dançando Ai tem o cachorro Com assinal a bunda na parede Lá só Deixa eu mostrar aqui o vídeo pra galera Aqui ó Ah você não vai ganhar os 50 de riminha Ah eu vou pesquisar aqui ó Não sai ai tu vê a música tu pode sair Galera se você quer entrar pra nossa esquadra e pesquisar aí Coipeng 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 Você pesquisar aí Dei a me faz de ônibus aí galera É Falta mil pontos pra guilda passar Pra minha guilda passar Não Minha não né Não vai pegar o mofo Nossa guilda passar pro level 2 Pera aí ó Vou pesquisar aqui ó Vou pesquisar aqui I'm on fire Tem uma parte aí que o cachorro fica com assinal a bunda na parede ó Aqui ó Cadê? 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 e aí o quadrinho aqui ó bicho se todo mundo contrastar o passe duas pessoas da mulher feminina e dois meninos e dois meninos e dois meninos femininos ia ficar foda e aí a carteira que euFI euixo foaminha e sonFodeira é fica mais uma boa eu vou falar com a boca da chave fica mais legal a música ela namorada do da vai sair essa opiáquia antiga então experimentar a sequência do dinheiro de aparentar essa pena uma vez de bichinha a gente tem uma vez chegando jogar a pena uma vez do que eu podia mandar agora eu vou abaixar o volume aí mais aí a pena uma vez do vídeo eu podia matar o seu negócio chegou chegou mentira bem chegou a mim a mentira até a pena o vento até a escola tem a droga na nossa cara não é droga aí você não fica aí eu vou pular e o avião particular do ganha se eu não ganhava ainda chegando a garena que criou tudo que criou free foi criou o mapa do free fire do free fire na mãe eu vou ter um corte de trabalho o ramal não é maravilhoso é que comer um enroladinho com a boca por o que foi que falou e pega seu a gente não deixe de desistir a guerra e me dá uma É de que? Tem aquecer Tem uma doção fã É, essa daí também, pô Vou atrapalhar a internet A internet vai ficar assim Conta no bolinho, pô Olha isso Ai, pô Vou botar o fango Bora, sucar um pouco Não, bora lá, dá um tapa na cabeça de Rick, bora Bora lá, bora lá Ai, para, pô Eu tô gravando aqui com o menino, cara Esse não faz tudo Faz nada E eu caí Bati na minha cabeça Quase morri Pelo amor Essa porra Maria, o taladão Quem é que é que é que é um taladão, hein? Maria Quem é que é que é um taladão, hein? É deus, pô Quem é que é que é que é um taladão? Tu quer ser um taladão, Diego? Quer ser um taladão? Não, esse é taladão, mas é a mágica Eu não quero nem Dá uma posta a mão, ó Eu quero Tu não tem freefly? Eu quero É um cara que ajuda Não tem mais, não Não tem mais, não Minha primeira vista é louco Esse, continuando com o desafio mesmo Prometi pra galera que o desafio esse é esse Se não, a pena é nossas pontas só, mano Olha, ele quer comer bom em outro lugar, porra Engole, engole Ai, que delícia Tá engasgado É, pode engasgar Ele tem um cano de desgordazinha Ai, porra Isso aqui, ó Ai, para, porra E a nova atualização Atualização? O que é que é uma atualização? A atualização Ai, for que é isso? Cara, o marmo Tu não é uma atualização? Não vou ser Ah 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 Eu estou me limitando O makanann Ah ah Fica 15, po Olha isso Esu O bolo O bolo de eigenlijk caiu na cabeça O bolo Ric Jogo do bolo de Eric Não Eu Pff Ainda beitável no pacote Que pesto é isso? Para Que bolo do Min não 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 calma que peixe de bolo no inferno que o cava o cava então a bola azul aqui é o rei da carne meu amigo, isso não é pra comigo mesmo, eu sou o reduxo, porque a minha predilecta é que a, e não dela é, olha, se tiver a dor também é meu, tu dá, porque tu dá meu, eu queria o Free Fire, tá pô, eu nem gosto de canal 28, por que que eu peguei canal 28 mesmo, tu quer, tu tem um bonequinho no meio, galera, a live tá droga pra cacete, mano, o que tem, Diego, a parte que tem chocolate, olha, pega essa, porra, tá droga demais, olha, vai, já tô não te ocua, dá um soco na cara de Eli, que eu não posso deixar essa bebida, o cara pode ir perto daí, olha, eu vou dar um, ai, o da boca, vê como que eu tiro? Olha, você me ageu, olha, ela comeu veneno, olha, vem de rápido, 2, 2, 3 capas Não, parou, parou agora 2, 2, 44 Olha, se você ganhou eu dou um famoso 50 capas aqui aí Mas eu não tenho um pedra nem nada 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 Ai, olha A cabeça é um pedra No oito No oito Bora lá, foi o buco da pedra, pô E me deu um pedra É o buco da pedra Virou bolinho de fumaça Granada de bolo, pô Ai, chegou Olha, desce aí Chegou o presente do cão Desce aí Olha, o cachorro Olha, sabe que dá Se você estiver dando murro, aparece no mapa Eu não sabia Olha, o cachorro Eu não sabia Eu não sabia como foi isso aqui, não Eu ficava falhando assim Eu ficava falhando assim Agora, agora Onde você passou? É assim, ó Olha pra todo lugar, você tá vendo? Não, não, pô Eu vou dar uma pedra aqui, bora Como é o buco da pedra? Não, me ensina agora Lucas é frango Lucas vai pegar Pega logo um buco aqui Que é o mais fácil do mundo Passou duas pedras já e não faz Não é essa É aquela ali, ó Vai no meio do caminho Vai pra aí, tá Tem duas barcas ali, tá indo que é ela É entre correntes, tá indo aqui É no meio disso aqui e isso aqui, ó Tá vendo, ó Aqui não tem É bem aqui, ó Eu quero saber de cá Eu tô com minha dor Apelando aqui O jogo estoura a cabeça Que vem em cima de mim Aí, toma, né Cabu Cabu Ai, calma, pô Acho que tem jogadas Só tá riso O tanto desse quadro que eu vim pulando aí, porra Tá, tá, é uma ponte, né? É Eu tô me tomando elas Eu tô me tomando elas, né? É bem granada Tá escrito dano, tá? Após, eu saio Não, não, não Ó, porra Olha aí, porra Isso aqui tá trava Minha live, caralho Tem que falar da altura De escutar Madre Vixe, eu tô com o microstrofes, né? E eu tô com a cabeça de Eric falando Olha aí E aí Todos aqui Aí o Diego, calma, bora Que negócio é esse? Diego, vai aí, pode sair daí Ó, não é isso? Bora lá pra outra coisinha lá Lula, bora Tu lute agora, e tu lute agora, e tu lute agora, e tu bora que dia tu vai ganhar então que dia tu vai ganhar que dia tu vai ganhar 50 mil a qualquer hora amanhã se apareceu aqui na terra eu vou ganhar eu vou ganhar problemas com pessoas doentes calma a boca tem um carro vindo de carro pra cá não, na torrinha não, pô, eu tô no carro eu tô indo no carro pra cá eu tô indo no carro pra cá eles vão levar os três os três famosos calma a boca calma, eles vão levar os três famosos calma, eles vão levar os três famosos eu quero estourar a cabeça em um aqui de dois atira, atalho botou gel aí, rapaz aí, rapaz ae 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 o ae 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 World chico só daqui eu tô gravando minha live deixa eu fazer o bug aqui não é champan não eu boto o toque tu bota coisa aí bota hidrope bota hidrope não fica aí em cima da e quando a roupa do pouco bem nunca já estiver a um eu não respondo lá mq só dar a rio 18 opção eu vou pegar o que é isso? não tem shampoo nem sabe ficar desentrada demais chegou a dar uma foto de Ana ai que foi do seu ferro ai que foi do seu ferro olha o bonezo só cai o bone aqui é o bone aqui é o bone cai o bone cai o bone vai ai factore meu parça factore ai ai o sonho o sonho da o sonho da eu estou pulando ai eles vão morrer eu sei que nós vamos morrer eu nasci na factore e na minha guarentina também eles nasci na guarentina eu nasci na factore sabia? eles nasci na no hospital no hospital nacional sério velho um pulo 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 levantar a cabeça um pulo 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 já tá recarregando ó 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 eu acho que esse é bonito né você fica com a melhor que a copiar caso deãos pra mim não pra mim é bebê não me arra não perde fishes mas nos tampal no tampão No tampão do malocão, no tampão, no tampão, no tampão do malocão. Ó, tu faz isso aí, ó, só que na nove e dez, Diego, agora que eu não tô aguentando não. No tampão, no tampão, no tampão do malocão. Ai, fica dando mu, fica dando mu, Rônes, fica dando mu. Não, leva-te só, não, porra. No tampão. Ah, Rick, não, eu vou parar lá e ficar aí. No tampão. Aí, eu falei que era ele tava no ônibus. Ah, Lucas, tu tava no ônibus? Lucas, tu vem pelo ônibus? Hã? Nós já me gravou lá e voltou. Ó, é... Tá, porra, trava demais quando tá lá e voando. Lucas, e a Vanda? Vai ser uma, talvez seja uma Vanda de dois em quinhentos, que o cara tá cobrando. Com Wi-Fi, caramba! Olha! Wi-Fi, ok? Isso aqui é quanto? Quanto? Quatro dias. Quatro dias. Pra nós ir. Simbora. Obrigado. Porque hoje o dia eu já tô acabando bem com Wi-Fi. Com o ator mais de carregar. Vou jogar Free Fire. Eu vou jogar Free Fire na Sky. O senhor vai jogar lá no carro. Eu vou jogar maluca lá Free Fire. Se voar, se voar, vão aqui, eu tô dizendo lá. Ô, Rônes, vem aqui, porra. Eu tô incomplando a minha missão, Robinho. O cara mostrou lá. É, com Wi-Fi. Aí, ó, fica aí. Tem que reviver as duas, três, veis. Aí, ó. O cara levou o cabelo. Aí, esse daí, tá, eu tenho que reviver as três, vei. Eu ganho cinco emblemas. É. Só o que é que tinha essa aqui? Não tem Bruno. Não tem Bruno. Aí, eu ganho a emblema. Lucas, babosei, porra, ela, eu disse. Eu vou dizer, a Lucas, uma, ele disse, eu quero saber daquele porra. Ah, Lucas. Tô com, tô com, Lucas, hein? Tô com, hein? Alô, né, da roupa? Esse é o nome desse troço, eu consegui um curto prazo, né? É por, não é por tudo, não. Amanhã, tu vai pra escola. Eu consegui o cabelo e a bota. Amanhã, tu vai pra escola. Não, porra. Ei, Lucas, amanhã, tu vai pra escola. Bom, é que hoje eu também fui pra ser. Amanhã, eu vou no ônibus. Tu vai no ônibus, Lucas. Ok. Naquele ônibus, posso, ó? Ok. Amanhã, eu vou no ônibus. Tu vai aí? O ônibus vai ser mais aqui. Ah. Minha vinda, peraí. Não, não é o ônibus. Isso é? Olha, calma, calma, calma aí. Oi, papai. O que é isso que faz? Olha, isso, calma, 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 calma. Mano. Ah, Lucas, vai estar no ônibus. Esse é bom demais, mano. Tem que ter lá de não. Ai, pai. Olha, é isso. Tomara pra carregar o celular. Mas, nós não podemos ir nessa vó, não. Não é reveza, viu, Enzo? Nós não sabemos. Não é reveza. Primeiro eu curo você três vezes. Aí depois, você curou três vezes. É, após nós vamos. Pai, Cina. 2,5 mil. Onde vai, Fé? Pai, 2,5 mil. Aqui é Sidney, tá pedindo 3 mil e 800. Vem aqui, Enzo. E só 2 mil e 500, só essa mão? Pra alugar. Pra alugar 2 mil e 500. O motorista e tudo. Ah, agora é porque é com o motorista. Por isso que é 2 mil e 500. Agora se fosse... Bora não, bateu 90 likes. Não, like, galera. É, tu bateu 90 likes. Sim, eu quero que você bateu 90 likes. Hoje tu tem 90 inscritos, vai bater 90 likes. Mas não depende de quantos inscritos que você tem que as pessoas assistem na hora. O que é meu negócio pela metade, é? O que? Tu? Vou ver. Na cama eu vou lá. Meu negócio pela metade. Vamos lá. Ele falou comigo, tá? Ele falou comigo também, é? Vocês dois estão jogando. Aí não quer... Não, não tem ela não, pô. No meu ovo. No seu ovo mesmo. Aí, a Rick, a Rick pegou a minha mão. Esse, esse, prefeito aí. A Rick pegou a minha mão e falou assim, no meu ovo. Olha pra todos os outros. No seu ovo mesmo. Aí, ó. Tá carregando, eu vou gravar, tchau. Ai, Jack, peça. Olha o sol. Tá boa. Olha ele. Você vai ter descarregado. Sai daqui, ele tá riquezado. Ele tá dando o cupo verde. Não, é Jack, eu peguei. O que ele tá dando o cupo? Você sabe que tá gravando ao vivo, né? Eu sei. O que é, tá bom? Vou tirar o arco da limão, né? Você não paga. Eu não paga a limão. Eita, foi ele. E não é pé de cima da cabeça, nem isso. Vai funar aqui, pô. Vai ver, funar, viu? Marra! Eu vou pular, eu vou pular. Falei. Tá chovendo. É safadeza que rola. É, a Jack está chovendo. Eu vou pular, eu vou pular. Não! Querido de satã. Uh, drop eu caio agora. Cadê o drop? Eu vou pular. Caiu, pular. Eu pulei. Ah, bicho. Onde é que é que o porra? Por que eu não fez isso? Mas eu fui sendo reto. Aí você caiu no buraco lá. Eu falei, caiu, pulou. Caiu no buraco, Jair. Ah, ele pulei também. Ah, ele pulei também. Cuidado com o jumbi. Cuidado com o jumbi. Calma a boca, Diego. Se tu é um dele. Calma aí, eu tô... Vai, vai, vai. Bora gravar, eu tô mais tarde. Não, mas abaixa o... Ah, quando eu vou dar nessa live... Calma, Diego. Quando eu vou dar nessa live, não abaixa o desconto, tá ligado? Aí nós fica... Tem um ataque aí. Tem um ataque na busca. Só dói, não... Ó, Henrique. Ah, bulei. Deixei minha arma. Esse cara é só, óio. Escuta, Henrique. Diga, Gabi. Eita, Luiz. Por quê? Eu tô te gravando no carro. E ele tá ainda. Olha, Henrique. Agora ele tá minha, viu? Agora ele tá minha. Foi mal. Senta, senta. Acabou, Luiz. Vai de novo. Vai, vai. Essa bostia tu tá usando, velho. Eu já tô muito feliz. Eu já tô muito feliz. Eu... Eu cortei... E a mochila me solta. E aí, gente! Neh, eu entendi bem. Má eu me印 a não. Matar também, matar o meu. Fósica, fósica matem eu. Fósica mata maluco. Tarei para a graça! Ó ríf. Og ríf. Os rífis e gráns. E o que é essa berna ríf. Mas em um o ríf. Oxe Eu tô bara de Bobri 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 Bobri